Olá pessoal, daqui é o Lopes, estamos aqui para gravar uma informaçãozinha, vou estar em live já, 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 de seguida, espero que vocês sigam lá na live, estou aqui com o Vasquinho, só que o Vasquinho vocês não vão conseguir ouvir que ele está lá no Discord, e eu estou a gravar aqui pelo telemóvel. Vocês podem ver aí, já temos a nossa chroma key aí na, aqui atrás de mim, olhem só, chroma key aqui, e é isso, espero que vocês curtam lá a live, vão entrando, vão deixando o vosso like, eu vou configurar ainda a live, mas estejam descansados, vamos ter live, da Aerotruck, quem quiser participar lá, esteja à vontade, bora, tá se fazendo, tchau, fui!